O Denis Soares caiu o pênalti, gol metido pelo Fran Merida, o árbitro tava ali pertinho da jogada, o Denis Soares cai fora da área, o Merida nem reclama, né? Eu acho que o torcedor do Barcelona tá pedindo o Mascherano, linda história de muitos jogos, muito título, nenhum gol, bateu o Mascherano! Mascherano é do Barcelona!